Então é isso aí gente, é a mega operação de vendas do Armazém Paraíba. Essa semana focada aí nos guarda-roupas, armários, né? Se você está precisando, então trocar, é agora a hora. E em 10 vezes, sem juros, a entrega rápida, montagem gratuita. Então, vai lá, Armazém Paraíba, levando até você o que é de melhor. E agora sim, então vamos fazer o sorteio da cesta básica. Você que participou, você que mandou a sua mensagem, pode ser agora que você vai levar uma para casa de boa, lá do pleno supermercado. Chega aqui para casa José, José vai fazer aqui comigo a parceria para a gente poder fazer esse sorteio de uma forma bem transparente para todos vocês que participaram. E você que não mandou, mande a sua mensagem agora, pois você pode então, já estar cadastrado para a próxima semana e quem sabe ganhar a outra sexta-feira, uma cesta básica, certo? Vamos lá José, tira o nome, de um jeito bem tranquilo, tirou o nome, pode pegar aqui. Vamos ver quem ganhou hoje a sexta básica. Morador lá do setor Vila Nova. Vila Nova, você que é morador do setor Vila Nova e mandou a sua mensagem, já pode então comemorar aí, quem sabe é você. Marcília, é isso? Marcília Gonçalves. Marcília Gonçalves, deixa eu mostrar para vocês aqui, a ganhadora desta semana da sexta básica. Marcília Gonçalves. Isso, ficou bem? Vila Nova. Então, mais um morador do Vila Nova levando uma sexta básica. Muito obrigado, José.